Olá, você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. As eleições dos conselheiros tutelares, higiene correta das mãos, pode ajudar a prevenir doenças. Pedalar é a principal opção dos paraenses para fugir do sedentarismo. E o ensaio geral das crias do curro velho, meninos e meninas que fazem da arte, instrumento da alegria. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala dos mitos e das verdades sobre as dietas. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das eleições para conselheiros tutelares. Na manhã de ontem aconteceu a votação. Em Belém, o processo eleitoral contou com o apoio da Prefeitura e do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Ao todo, 182 pessoas concorreram a vagas do Conselho Tutelar. As eleições terão mandato de 2016 a 2019. Houve um atraso e apenas de 19 dias que nós tivemos que prorrogar o mandato, que era do dia 10 de janeiro para o dia 30, onde assumirão novos conselheiros eleitos hoje. A eleição de conselheiros tutelares deveria ter acontecido em outubro do ano passado, mas fraudes durante a votação impediram que isso acontecesse. Coube então ao Tribunal Regional Eleitoral garantir a votação e a eleição de 40 conselheiros tutelares para Belém. No dia 4 de outubro, a gente teve que cancelar dois processos das eleições em virtude de ter avisto fraude eleitoral. Quer dizer, as pessoas fizeram duplicidade de votos. As votações aconteceram em 49 polos distribuídos nos oito distritos da capital. As eleições são importantes porque os conselheiros são eleitos pela população para garantir que os direitos de crianças e adolescentes não sejam violados. O conselheiro tutelar é o cidadão que vai defender os interesses das crianças e adolescentes em toda a sua plenitude. Ele é o cidadão encarregado pelo ECA de defender a causa da criança e do adolescente. Cerca de 200 integrantes do Exército Brasileiro começam hoje o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, febre chikungunya e zika, na região metropolitana de Belém. 100 deles atuarão em Belém e 100 em Ananindeua. Outros 400 soldados do Exército farão o mesmo trabalho no interior do Pará. Em Belém, a ação começa nos bairros dos Jurunas, Guamá, Marco, Pedreira e Marambaia. Militares da Marinha e Aeronáutica também reforçarão as ações. A parceria com as Forças Armadas segue até junho e foi denominada Operação Norte Unido. Neste ano, os municípios com maior número de casos confirmados são Parauapebas, Redenção, Marituba, Benevides e Garapéa Sul, Ponta de Pedras, Capitão Poço e Floresta do Araguaia, Altamira e Cametá. Agora vamos falar sobre a alimentação saudável e os mitos e as verdades sobre as dietas. Larissa Cristina conversou com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre este assunto. Tayana, vamos começar o seguinte, quando alguém resolve que quer começar a fazer uma dieta, está um pouquinho acima do peso, às vezes até muito, o que essa pessoa tem que logo ter em mente? Bem, é um grande prazer estar aqui, eu espero poder contribuir, tirar bastante todas as dúvidas das pessoas sobre isso. Então, antes de começar a fazer qualquer dieta, qualquer atividade física, é importante que você procure um profissional da saúde, vá no consultório, marque consulta com o médico, com o nutricionista, não pratique atividade física sem orientação também, do educador físico, porque a gente precisa conhecer como é que está o organismo dessa pessoa, antes que ela possa iniciar qualquer atividade, qualquer mudança no estilo de vida. Nós precisamos avaliar as suas condições bioquímicas, ou seja, fazer exames de sangue, o nutricionista precisa também fazer avaliação antropométrica, o médico precisa fazer uma avaliação clínica, o personal trainer ou o educador físico, ele precisa verificar que tipo de exercícios você pode praticar, que não vá também lhe trazer nenhum prejuízo, lhe machucar. Então, com certeza, o primeiro passo é procurar ajuda profissional. A maioria das pessoas, quando a gente fala de dietas, elas vão nesse embalo da moda, a dieta da revista, a dieta que saiu na televisão. Nesse sentido, são muitas as dietas restritivas, que restringem algum grupo alimentar. Isso é positivo? A pessoa deve ter cautela com esse tipo de dieta? Então, gente, as dietas da moda, inclusive, elas não são de todo ruim. Elas têm alguns pontos positivos porque elas podem trazer alguma coisa de diferente para sair da monotonia, mas as dietas muito restritivas, elas com certeza podem trazer mais prejuízos do que ajudar. De uma forma geral, o que eu sempre coloco para os meus pacientes é, nenhuma dieta altamente restrita faz perder peso da maneira adequada. Porque a questão não é você apenas emagrecer, não é você apenas perder peso, é você perder a gordura, não massa muscular, não líquido, e fazer com que esse peso se mantenha durante o período após a perda, né? E que você continue feliz, que você continue com a vida, levando a vida normalmente, sem grandes sacrifícios. Então, a gente precisa ponderar aí as dietas da moda e as dietas restritas só se for com auxílio profissional. Daiana, vamos agora para aquele senso comum, que são aquelas dúvidas mais comuns das pessoas. Tem gente que diz assim que comer TV e assistir, na verdade, comer e assistir TV engorda. Por que que isso tem uma relação de alguma maneira? Porque quando você come assistindo televisão ou conversando com outras pessoas, você está tirando o foco da sua alimentação, você deixa de comer consciente e passa a comer, se alimentar muito mais, comendo muito mais do que se você tivesse concentrado na sua alimentação. Agora, tem pessoas que utilizam a água quente em jejum, porque acreditam que isso queima gordura. Isso pode ser verdade? Não, de jeito nenhum. Então, gente, entenda o seguinte, para a gente queimar gordura, existe todo um processo fisiológico. É uma mobilização que a gente faz de alguns hormônios, sabe? Para estimular a queima de gordura. Enfim, a água, ela por si só não vai ter esse efeito de queimar gordura. Agora, tem gente que pergunta assim, é possível comer saudavelmente em fast foods? Depende do fast food. O que é fast food? É comida rápida, né? Se o lanche rápido for saudável, sim. Agora, a maioria dos lanches rápidos que a gente tem aqui na nossa cidade não são lá muito saudáveis, né? Então, é bem complicado você querer se alimentar nos fast foods que a gente tem de opção aqui atualmente. A gente mantém aquela regra que para emagrecer é preciso comer em pequenas quantidades? Sim, a gente não deve, por exemplo, comer muito de uma vez só, né? E o ideal é que você não passe longos períodos sem se alimentar justamente para que você não fique com muita fome e queira comer tudo de uma vez. Então, o ideal é a gente fracionar, mas isso também depende de cada caso. Isso tem que ser avaliado individualmente, a quantidade e a frequência com que você consome o alimento. Por isso que a gente enfatiza a importância do profissional da saúde, né? Orientando aí essas dietas. Agora, aproveitando o gancho, na gravidez, tem várias grávidas que a gente vê que são fitness, que fazem exercícios e também fazem dietas. Isso é aconselhável, também arriscado, tem que ter aí uma ponderação? A turma fitness, né? Que engravida, normalmente ela já tem conhecimento prévio de alimentação, já tem profissionais que os orientam. Então, normalmente, quando essas pessoas fazem esse tipo de dieta, na verdade é uma dieta para equilibrar, né? Para que a grávida não ganhe mais peso do que o necessário e que o seu bebê esteja bem nutrido. Com certeza, a maioria dessas pessoas não tem dúvida, eles procuram ajuda profissional. A questão são as pessoas, as grávidas que normalmente não tinham esse estilo de vida, né? E que depois que engravidam decidem por conta própria fazer algum tipo de dieta. Aí é mais arriscado, bem mais arriscado. E, Tayana, tem pessoas que elas acreditam que pelo alimento ser light ou diet, ela pode comer bastante. Isso é errado? Totalmente errado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes um alimento diet não necessariamente é saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham que refrigerante, por ser diet, ele é saudável. Não, isso é totalmente fora de questão, né? Então, se é light ou se é diet, se você comer em grande quantidade, por exemplo, um alimento light, você pode engordar. Porque tudo vai depender da quantidade. Da mesma forma, se você consumir um alimento que ele é calórico, mas em pequena quantidade, não necessariamente isso vai te engordar. Então, é preciso também ter cautela de que alimento escolher e como gerí-lo, né? E te digo mais, alguns alimentos que são considerados diet ou light, eles têm, por exemplo, uma grande quantidade de sódio, né? E esse sódio aumenta a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial. Ou seja, não necessariamente é saudável. A gente precisa tirar esse mito de que light e diet eu posso consumir à vontade. E quando a gente fala nas comidas naturais, muitas pessoas perguntam, ah, mas tudo que é natural faz bem para a saúde? Não necessariamente. Então, às vezes, o que é natural, e no meu corpo pode não ser tão... O meu corpo pode não aceitar bem, né? E para outras pessoas, pode ser que não tenha nenhum problema. Então, isso vai depender justamente da avaliação que a gente faz. Por exemplo, algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten, né? A lactose, em outras pessoas não. Então, eu não posso estabelecer que certas coisas, elas são boas ou ruins. Isso depende de cada caso. Agora, a questão da água, ela ajuda a emagrecer, tomar bastante água? Tomar bastante água é extremamente importante para que o nosso organismo, o nosso metabolismo, funcione da maneira correta. Se você não ingerir água da quantidade correta, é mais difícil com que o seu corpo funcione para o emagrecimento. Mas não é que você vai tomar água e por causa disso, só por causa da água, você vai emagrecer. Não existe essa lógica direta. Então, a gente precisa manter o organismo em equilíbrio para que ele consiga perder peso também em equilíbrio. Agora, uma telespectadora ligou para a gente e ela fala assim, por que a vizinha dela fez uma dieta, emagreceu 10 quilos e no caso dela, ela fez a mesma dieta e não emagreceu. Quer dizer, o que é bom para ela, não é bom para mim? Com certeza. Então, o nosso metabolismo, ele é diferente. O meu metabolismo é completamente diferente do seu. Quem vai avaliar isso? É o profissional de saúde. Então, as dietas, elas precisam ser personalizadas. Agora, o que é muito complicado é que as pessoas, elas ficam muito, elas buscam muito essa questão de dieta. Não, você precisa procurar mudar o seu estilo de vida todo, o seu estilo de se alimentar. Porque fazer dieta não tem que estar relacionado com a perda do prazer alimentar. Você precisa se alimentar de forma mais saudável, de forma com que isso encaixe com o seu estilo de vida. Você precisa ter todo um estilo de vida mais saudável para que a dieta não se torne uma tortura. E o nosso metabolismo, ele é completamente diferente. Então, por exemplo, eu posso avaliar no seu caso que o seu metabolismo é um pouco mais lento, a sua forma física, a sua composição corporal, ela é diferente. Então, em cima disso, eu vou usar estratégias diferentes com o qual eu usaria com a sua vizinha, por exemplo. E aí, com certeza, o processo de perda de peso vai ser diferente. O que não significa que, ah, eu não consigo emagrecer. Não. É porque eu preciso usar outras estratégias com você que é diferente da sua vizinha para a gente conseguir ter uns resultados muito bons. Tá certo, Tayana. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar a todo mundo que a Tayana Albuquerque, a partir de hoje, vai ser uma das comentaristas aqui do nosso Nazaré Notícias. A gente vai estar aqui toda semana falando de vida saudável, alimentação com qualidade e, o mais importante, a importância da participação sempre do profissional de saúde para estar orientando todo mundo. Se você quiser gerir temas para as nossas entrevistas, mandar perguntas para a Tayana, basta ligar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. O balanço anual do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos registrou aumento acima da inflação no valor do açaí no último ano. A alta foi registrada. Divulgada na última sexta-feira, uma pesquisa realizada pelo Diese registrou um aumento de 30% no valor do açaí, entre os meses de janeiro a dezembro de 2015. Os dados foram coletados em 25 feiras livres, pontos e supermercados durante este período. A média anual do açaí do tipo médio fechou o ano com reajuste de quase 18%, o equivalente a R$ 5,00 a mais do que o valor anterior. Já o tipo grosso registrou maior reajuste acumulado, de 30,31% no mesmo ano. Para homenagear os desenhistas de Belém, a Fundação Cultural do Pará promove a Segunda Semana Nacional de Quadrinhos. Tamela Almeida tem mais informações. Patrícia, a Segunda Semana Nacional do Quadrinho acontece aqui em Belém, nesta segunda-feira, dia 25. Para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o Volney Nazareno, que é um dos coordenadores do evento. Obrigada, Volney, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a importância de a gente ter um evento como esse aqui em Belém? Olha, no Brasil todo acontecem eventos de quadrinho, né? Aqui não é a primeira vez que acontece, mas é a primeira vez que a gente tenta se organizar para divulgar bastante o que se produz aqui dentro dessa área de história em quadrinho. A maior parte das pessoas desconhece que aqui existem desenhistas de história em quadrinho, produtores, pessoas que são conhecidas nacionalmente e até internacionalmente dentro dessa área aqui em Belém do Pará. Agora a semana ela tem uma programação bem legal que vai até o dia 29 de janeiro, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Bem, hoje dia 25, nós temos a abertura oficial do evento, às 5 da tarde, onde a gente vai ter o vídeo documentário do Vinci Souza, VHQ, uma breve história dos quadrinhos paraense, onde ele dá uma panada sobre o que aconteceu de história em quadrinho aqui em produção durante esses anos. Nós vamos ter algum bate-papo com nomes que são referências de história em quadrinho aqui em Belém e produtores locais que vão estar aqui para divulgar o que fazem de quadrinhos, o que produzem, o que escrevem, numa pequena feira informal junto com as pessoas. Durante a semana a gente também vai ter uma série de workshops onde aquelas pessoas que têm interesse por história em quadrinho, por desenho, por arte, por esse tipo de produção, podem chegar aqui na instituição, no segundo andar na Gibiteca, 30 minutos antes de cada workshop e se inscrever e participar. E na sexta-feira, dia 29, a gente tem um encerramento com um bate-papo com alguns desenhistas, produtores locais também, que vão estar dando um relato da sua vivência dentro dessa área, dentro desse mercado de quadrinhos em Belém. A participação é livre e aí é só vir aqui 30 minutos antes que aí está pronto para participar. Qualquer atividade, desde o cinema, às 5 da tarde, para o VHQ, até os workshops e bate-papos, é tudo livre, basta a pessoa vir. Se ela participar de todos os workshops, ela leva uma carga horária também, um certificado que vai ser dado pela instituição. E eu acho que de gasto mesmo, só vai ter se ela de repente quiser adquirir algum produto dos produtores que vão estar aqui no primeiro dia. Ah, então eu queria que você fizesse um convite para o pessoal que está em casa. Tá, eu convido todos aqueles que gostam de história em quadrinho. Eu sei que hoje em dia o cinema dá uma divulgação muito grande através dos filmes da Marvel, o pessoal curte videogame, RPG. Eu acho que é um momento de cultura pop que a gente pode se reunir, independente do teu gosto ou estilo. Venha para cá, venha participar desse evento junto conosco, venha dar essa força para o nosso evento. Tá certo, então obrigada, Valnei, pela sua participação. Então fica aí uma dica de programação bem legal para essa semana. Patrícia, é com você. O excesso de velocidade, estacionar em locais proibidos e falar ao celular são as principais causas de multas e acidentes na capital paraense. É grande o desrespeito de condutores de veículos no trânsito da capital paraense. Ultrapassagem indevida e falta de sinalização, por exemplo, acarretam multas. O país tem excesso de velocidade, estacionamento em local proibido, avanço de sinal, uso de capacete e falar ao celular. O excesso de velocidade não apenas causa multa, como graves acidentes. A fiscalização dos órgãos de segurança no trânsito é de extrema importância, principalmente em vias com intenso fluxo de veículos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quanto maior a velocidade, menor as chances de sobrevivência de um pedestre, por exemplo, no caso de atropelamento, ou dos próprios passageiros do veículo, no caso de colisão. Sim, quanto maior a velocidade, os impactos são maiores, né? Até porque, por exemplo, o uso do cinto de segurança no banco de trás, que poucos usam ainda. Um acidente com 40 por hora, 50 por hora, o peso da pessoa é mescada por 20. Então ela é projetada para frente. Então ela pode até levar os dois condutores do banco da frente, que estão com o cinto, perderem a vida, porque aquela pessoa está sem o cinto. Para mudar essa realidade, são realizadas ações educativas. Nós estamos fazendo, nosso setor de educação hoje está com mais ou menos umas 20 pessoas, fazendo esse trabalho diuturnamente. Todos os eventos que nós estamos participando da prefeitura e do modo geral que nós somos convidados, nós levamos os nossos artes educadores. Além das nossas palestras educadoras, agora nós temos o nosso grupo mais forte. São 10 agentes educadores, né? Nós criamos o projeto ou agente educador. O que é isso? São agentes que saíram da pista, que estão trabalhando exclusivamente na educação do trânsito. Mas nenhuma ação adianta se o condutor não souber ser gentil no trânsito. Tendo gentileza no trânsito, tendo essa educação, tendo paciência, isso no acidente de trânsito tem um percentual até muito grande, que às vezes o acidente é por besteira, é simplesmente por rapidez, né? A pressa, o ato de chegar mais rápido. E o principal, o sinal amarelo é de advertência, não é para aceleração, é atenção, não é aceleração. E a gente como condutor costuma muito fazer isso, né? Acelerar para passar o mais rápido possível. E numa dessas você pode ter um acidente muito sério com vítima fatal. Vamos falar agora de saúde e meio ambiente. O óleo vegetal é muito utilizado para a fritura. Reutilizá-lo para o preparo de alimentos não é recomendado. Dessa forma ele acaba sendo descartado indiscriminadamente, causando danos ao meio ambiente. Muitos alimentos são preparados com óleo vegetal. Algumas pessoas até utilizam o mesmo óleo para cozinhar diferentes alimentos. Mas a reutilização desse produto não é recomendada. Não é recomendado você reutilizar o óleo de cozinha, tá? Por mais que você escolha um óleo de boa qualidade, todo o processo de fritura, ele leva a consequências e a prejuízos na saúde do consumidor. A simplização do óleo aquecer por muito tempo traz danos à saúde. Toda vez que você aquece o óleo, você vai ter mais reações químicas acontecendo. Você vai ter mais produção de acroleína, mais produção de gordura saturada e de substâncias químicas que realmente podem irritar a mucosa do estômago, que vão trazer prejuízos. Outra questão importante sobre o óleo é com relação ao destino desse produto. O óleo vegetal é um dos principais itens utilizados na cozinha para o preparo dos alimentos. Para esse fim, o brasileiro chega a consumir, em média, cerca de 20 litros por ano. No entanto, esse óleo utilizado muitas vezes não recebe uma destinação adequada. O descarte dele no meio ambiente, seja no ralo de cozinha ou seja no quintal, ele vai acarretar problemas ambientais seríssimos. Desde o acúmulo de insetos, como barata, rato, e além de que ele percola, ele se infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos, interferindo na qualidade da água que nós vamos utilizar posteriormente. Então, o aconselhável é que você tenha na sua casa um recipiente plástico, uma garrafa PET, por exemplo, e todas as vezes que você for se descartar esse óleo, você utiliza essa garrafa PET para condicioná-lo. Quando ela estiver cheia, procurar. Existem já cooperativas que recolhem isso. Podem entrar em contato conosco. Existem supermercados também que fazem a coleta desse óleo. Com a destinação correta, o óleo que não serve mais para a cozinha pode se transformar em outros produtos. Atualmente, nós estamos utilizando ele para a produção de sabão e detergente, mas ele pode ser utilizado na produção de amaciante de roupa e pasma, de sabonete. O meu sonho é que futuramente a gente possa utilizar esse óleo na produção de biodiesel. O processo de produção do sabão é simples, mas requer estudos e controle. Se nós quisermos fazer a reutilização dele, a reciclagem dele para a utilização de outros produtos, nós temos que fazer a caracterização fisico-química dele. Principalmente, a clarificação, que é a retirada dos odores. O índice de saponificação, que é para saber quanto de soda nós podemos utilizar para a produção do sabão. O índice de peróxido, já que ele foi aquecido, ele sofreu oxidação. E, posteriormente, no final, no produto acabado, nós medimos o valor do pH. O pH mede a acidez do produto, que ele não pode exceder a 10, 11, porque senão ele vai causar danos à pele de quem o manusear. O descarte correto do óleo de cozinha traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. Além de melhorar a vida do meio ambiente, que futuramente os nossos filhos, netos terão, nós estaremos contribuindo também, de uma forma, promovendo oficinas para que outras pessoas manipulem, tenham manipulação na produção desse tipo de sabão ecológico, gerando até renda, retirando, por exemplo, pessoas de situações de risco, jovens de situação de risco, para produzir o sabão e gerar renda para a família. Você acompanha ainda na edição de hoje. Higiene correta das mãos pode ajudar a prevenir doenças. Pedalar é a principal opção dos paraenses para fugir do sedentarismo. E o ensaio geral das crias do curvo velho, meninos e meninas que fazem da arte, instrumento da alegria. Voltamos falando agora de saúde. Cuidar da higiene das mãos pode ajudar a prevenir várias doenças. Nossa equipe de reportagem conversou com uma infectologista para mostrar a forma correta de lavar as mãos. Lavar as mãos é um hábito que deve ser constante. Mantê-las limpas podem prevenir vários tipos de doenças, como resfriados, diarreia e conjuntivite. Esse é um ato importante para prevenir as doenças de uma forma geral. Desde doenças respiratórias, a gente conhece o vírus da influência, é um vírus prevenível pela lavagem das mãos, até hepatites virais, doenças diarreicas e outras doenças que também são preveníveis através de um ato simples que é a lavagem das mãos. A higienização com água e sabão elimina as bactérias e germes adquiridas nas atividades do dia a dia. Os germes acabam ficando albergados nas nossas mãos. A gente sabe que muitos elementos que a gente toca, eles acabam ficando contaminados. Então, o indivíduo vai ao banheiro, ele sai do banheiro, se ele não higieniza as mãos de uma forma adequada, esses germes ficam e a partir das mãos, elas saem contaminando outros ambientes, telefones, torneiras, a maçaneta da porta, teclado de computador e outros ambientes. Então, a partir da lavagem das mãos, a gente vai conseguir livrar essa flora, eliminar esses germes e não sair disseminando esses germes por aí. De acordo com a infectologista, o álcool em gel pode substituir uma lavagem com água e sabão. O álcool em gel substitui uma lavagem, é uma solução extremamente efetiva, mata vírus, mata bactérias, esporos, de uma forma geral. Ele só não pode ser utilizado quando a gente observa a presença de sujidade visível nas mãos. Então, se você tem pó, se você tem qualquer material nas mãos visível, você não pode utilizar o álcool em gel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é possível reduzir em até 40% infecções e doenças com a lavagem correta das mãos. Por isso, a médica ensina a forma correta de higienizar as mãos. O primeiro passo para a gente fazer uma boa higienização das mãos, é que a gente retire qualquer adorno que a gente tenha nas nossas mãos. Quero também chamar a atenção de vocês que unhas grandes também albergam bactérias. Então, nós vamos, a partir de agora, abrir a torneira, né, e aplicar o sabão em quantidade suficiente para que a gente possa iniciar a higienização das mãos. O primeiro passo é a palma das mãos. No segundo passo, a gente vai passar para o dorso das mãos. Passando agora para o terceiro passo, a gente vai dar uma atenção especial para as unhas. Unhas e ponta dos dedos. A partir daí, eu vou dar importância também para essas regiões que ficam entre os dedos. Próximo passo, a gente vai higienizar os polegares. Com esse movimento aqui. E por último, nós vamos higienizar os punhos. A partir daí, eu posso retirar todo o sabão. Por último, nós vamos secar as mãos. Tomando cuidado de não utilizar as mãos limpas para fechar a torneira. Sempre pegar uma folha de papel para secar, para fechar a torneira. Agora sim. Nossas mãos estão higienizadas. Então, a melhor forma de se prevenir é que todos criem o hábito da higienização. Eu costumo dizer, eu frequento banheiros públicos, você também frequenta. Quantas vezes a gente já não observou no banheiro que a pessoa sai da só aquela lavadinha de mão, que é eu finge que lavo, né? Você finge que lava. Então, não é assim. Então, eu queria fazer um chamamento para que a gente se sensibilize de que essa é uma medida muito importante. Na época da influenza, isso foi uma atitude que a gente sentiu que todo mundo lavou as mãos. Mas isso não passa por modismo. Essa é uma ação que tem que ser do dia a dia mesmo. Vamos chamar todo mundo em casa, saber se todo mundo lava as mãos e mostrar a importância desse ato que previne realmente doenças. E a gente sabe que na prática nem todo mundo faz. Inicia hoje e segue até sexta-feira em Belém uma programação de alerta à população para o diagnóstico e tratamento da ranceníase. Durante a semana de mobilização para o controle da ranceníase nas comunidades, serão realizadas ações educativas nas unidades municipais de saúde e estratégias de saúde da família, intensificação da avaliação dos contatos dos usuários em tratamento e reforço nas orientações sobre a doença. A ranceníase é uma doença de baixa taxa de mortalidade, mesmo quando o diagnóstico é tardio. Assim, alguns pacientes podem ter complicações e sofrer sequelas irreversíveis. Belém tem apresentado redução no número de casos. Atualmente, o município tem uma taxa de quase 90% de cura da doença e 5% de abandono do tratamento. A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas abriu edital para o processo seletivo de professores. Quem tem os detalhes é Tamela Almeida. O objetivo do processo seletivo é fazer a contratação de professores para atuar em 27 áreas indígenas no Amazonas. As inscrições seguem até o dia 29 de janeiro e podem ser feitas através do site www.educação.am.gov.br. O processo seletivo será dividido em duas etapas e o resultado preliminar sai no dia 7 de fevereiro. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nessa reportagem especial, saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a cidade das mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas versões é a dos padres jesuítas, que haviam plantado esse tipo específico de mangueira, que vai crescer até mais ou menos 8 metros, nas suas fazendas. O outro momento, que eu acho que é bastante interessante, é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lange, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira, não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação lá foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, e ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde, com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os rumeiros. Eu acho que essas mangueiras fazem parte de uma identidade para essa, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam naturales, sejam naturales da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirasse as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura. E olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico. E isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa, você planta uma na frente da outra. Em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. E as pessoas falam do túnel das mangueiras? É o que é belíssimo, né? Você está um santo protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele, mínimos, diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, sombra, e é uma... é cultural de Belém, né? Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Curuçá, no estado do Pará, o tempo será parcialmente nublado, com muitas nuvens e sem previsão de chuvas. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 33. Na cidade de Santarém, também no estado do Pará, o dia começa encoberto, mas sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 33. E em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 22 graus, com máxima de 33. O norte é a região do país em que a população mais pratica exercícios físicos. 37% são sedentários. Aqui no Pará, a bicicleta é uma das principais opções. Nossa equipe de reportagem mostra agora os principais benefícios dessa prática. Pedalar é uma atividade que promove o bem-estar de qualquer pessoa que o pratica, principalmente quando se fala de saúde. Como qualquer outra atividade, tem vários benefícios para uma pessoa que está sedentária ou que já está em uma rotina saudável. Um dos benefícios são a prevenção das doenças coronarianas, que são a hipertensão, que são a alta da glicemia, que são o início da osteoporose, no caso a osteopenia. Então, traz esses benefícios por uma série de fatores, de tonificação muscular, de reforço muscular, que traz essa prevenção, diminui também o risco de infarto do miocárdio, por conta do estímulo ao exercício para o coração. Então, são vários fatores saudáveis que pedalar e qualquer outra atividade traz para o indivíduo. A prática pode começar pela necessidade de se deslocar, como foi o caso de Franklin. Eu observei que eu precisava dar uma guinada na minha vida, principalmente porque eu fiquei em lista de espera em medicina, em São Luís do Maranhão. Então, eu ia mudar minha vida totalmente, ia para uma outra cidade, comprei uma bicicleta aqui em Belém, e eu fiquei imaginando, bom, como eu não tenho perspectiva de emprego lá, como eu não tenho nada assim formado, vou ficar na casa de parentes e tudo, como é que eu vou para essa universidade? Aí eu imaginei, digo, bom, vou de bicicleta. E daí começou. Ou também pode começar por problemas de saúde. Desde a infância, a gente pedala desde a infância, então, é uma coisa que a gente vai buscar um pouco, né? E em relação à saúde, é uma atividade aeróbica. E como eu tenho um certo problema de ansiedade e arritmia cardíaca, ele beneficia muito o ritmo do coração, né? E a respiração. Isso trabalha perfeitamente. Andar de bicicleta envolve todo o corpo humano, e não apenas os membros inferiores. O membro inferior, sim, ele é mais ativado por uma série de fatores por lá no movimento de dar pedalada, mas o membro superior, ele traz a parte de direção de bicicleta e estabilização, ou seja, numa subida, tu exige do membro superior por conta de força e controle de direção, e também na descida. E no movimento que não seja subida e descida, ele é um grande estabilizador do corpo, também trabalha o core, que é os músculos do centro do corpo. Então, trabalha por completo o organismo. Segundo o professor de educação física, o tempo de pedalagem varia de organismo para organismo. Vai depender da individualidade da pessoa, para início. A pessoa nunca está parada de uma atividade há muito tempo, tem que começar a ir no máximo 10 minutinhos, 15 minutinhos, e ir devagar, de acordo com as adaptações que foram ocorrendo, e aumentando um pouquinho esse tempo. Para sempre ir criando essas adaptações de melhora, a pessoa ir evoluindo, de acordo com essa evolução, profissional capacitado, estrategicamente mudar esse treino de bike. De acordo com o Ministério do Esporte, a região norte é a parte do país que mais se pratica atividades físicas, e pedalar está entre as modalidades que os paraenses mais gostam. É importante procurar orientações médicas antes de qualquer atividade. A qualquer início, de qualquer exercício físico, qualquer atividade, a pessoa tem que fazer uma avaliação médica. Ir no especialista, um cardiologista, para fazer um exame de ergospirometria, que é o teste ergométrico, para saber qual é a intensidade que o coração está fazendo durante essa atividade. Então, seria importante que ele vá avaliar o pico de frequência cardíaca em repouso, quando está em atividade, que isso vai trazer uma segurança melhor para a pessoa que está na rotina de atividade. Eu pesava 118 quilos. Então, foi todo um trabalho em conjunto. Com assistência nutricional, eu fazia academia. Então, hoje, eu consigo manter a média do meu peso de 93 quilos para 96. Eu não aumento mais. Está certo que há momentos assim, ah, eu vou buscar uma alimentação mais saudável. Quer dizer, o esporte te puxa a isso. Mas, tem vezes que você não consegue. Quem é praticante, recomenda a atividade. Com essa atividade física, o ciclismo, eu não só trouxe questão de saúde para a minha vida, como eu fiz grandes amigos, né? Então, esses amigos, a gente se ajuda, se dá dicas, faz piada o tempo todo pelos grupos de WhatsApp, principalmente. A gente ri muito. Quando a gente faz, assim, um passeio, que a gente chama de pedal, um pedal para mosqueiro, é uma alegria total, assim, porque a gente vai rindo, vai lembrando de fatos e tudo. E, quando você vê, esses caras são seus amigos de infância, assim. Convido a todos, também, a participar um pouco dessa pedalada, desse passeio ciclístico, que traz só benefício. Eu sempre falo, eu estou te convidando à saúde. E não às outras coisas, né? Mas, sim, à saúde. Na manhã de ontem, aconteceu um ensaio geral da Escola de Samba Crias do Curro Velho. Os meninos e meninas se preparam o ano inteiro para mostrar o resultado das oficinas que participam na instituição. O sol começava a esquentar amanhã e eles já estavam animados. Crianças a partir dos 4 anos até jovens de 18 anos. Todos orgulhosos de sua escola e empenhados em animar a plateia. O Carnaval das Crias do Curro Velho surgiu em 1993. Daqui, muitas crianças saíram e se tornaram adultos exemplares. E o objetivo é esse. Quer dizer, além de divertir, formar verdadeiros cidadãos. Tão importante ou mais que o resultado final, que a apresentação em si, é o processo. O processo tem que ser um processo que, de fato, passe alguma informação, que essa criança e esse jovem consigam abstrair alguma informação e trazer informação para dentro da escola. Então, a gente está sempre debatendo e discutindo questões relacionadas ao comportamento deles, à educação, à escola, o espaço onde eles vivem, a rua, a comunidade. Muitos desses jovens, inclusive, dessas crianças, hoje já são jovens, alguns já retornaram, são nossos instrutores, são monitores na escola. Então, a ideia é sempre estar trabalhando e renovando também a escola com esse novo olhar dessa juventude. Emerson é cria do Curro Velho e hoje traz o filho Davi para seguir os passos da família. O Curro Velho ensinou muitas coisas boas, tanto para mim como para minha esposa. Aprendeu a andar no rumo certo, como criança. Tanto que na juventude, a gente passou a nossa juventude toda aqui no Curro Velho. Um orgulho para nós, ver que ele dá a vir para participar também. O que você mais gosta de fazer? Tocar! Então toca um pouquinho para a gente ver como é que você toca. Para fazer parte dessa bateria é preciso disciplina e responsabilidade. Composta por 150 crianças e adolescentes, ela é regida por MUCA. A gente ensina não só tocar, a gente ensina eles conviverem com as pessoas, não estarem se agredindo, participar efetivamente da cozinha. E quando acaba o carnaval, nós temos outras coisas que eles participam. A percussão do alto de Natal, a percussão julina, o teatro, e várias atividades que a fundação oferece para eles. Cristiano tem apenas 4 anos, mas aqui já amadureceu bastante. O que é que eles pedem que você fala, tá pai, eu vou fazer. Tomar banho. Cristiano Miguel, ele ficou mais disciplinado, ele começou a obedecer mais os nossos comandos. Em troca, a compensação era para vir para o ensaio do Curro Velho. Ele estar aqui é muito bom, porque ele começou a interagir mais com as pessoas, com as outras crianças que estão no projeto. E o desfile oficial acontecerá no dia 30 de janeiro, com saída da Praça Brasil, às 9 horas da manhã. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho